x underline sena roberro.com é o pix, caso você queira nos ajudar, tem um coração, você pode também fazer uma doação, só que aí vai para o colega e para mim, não é só para mim, é para o colega e eu, tá? Agora de noite, fazer uma saladinha fria aqui, para acompanhar o rango, então, vai dando o teu like, vai fazendo o teu pix para pedir a gente mais amar. Então, seguinte. Lavadinha, aqui tem a couve e alface. Não coloque, é que boa, para lavar não, por quê? Porque deixa as coisas amarras. Ah, mas e o germe? Não é só um goabe de rapina, bem parecido com. Nosso sistema queima boa parte do germe, das palhas, do que entra no teu organismo, eles querem. Apesar de rapina usar o burro, se eles não tivessem uma proteção no estombado deles, eles morreriam, porque eles só comem carne isso, mas, então, nós comemos muita coisa. Eu acho que isso aqui tem menos bactéria do que o leite que tu come. Lá nessa, tem não, segundo especialista, não tem, né? Então, na verdade, o leite e os derivados têm uma quantidade maior de germe do que essas reduras aqui. Mas, se você aprecia, pode botar aí o seu clorozinho, viu? Eu deixo aqui, é porque eu não aprecio. Bem fininho. Aqui é o alface cresca. Alface cresca com a couve. Ah, mas eu cozinho o leite. Minha amiga, o leite passa por temperaturas superiores ao teu fogão. Corre. Superiores ao teu fogão, porque o nosso fogão, ele vai até a certa ponta e para. Vendo que você passa o dia cozinhando, entre eles, espere até o apocalipse. Ele não queima todos os géis. E onde o teu leite é... Onde ele é processado lá, para ele chegar até o mercantil, o supermercado, ele já passou pelas caldeiras do inferno. Passa um pouco calores extremos. E aí, eu vou adeus. E secado, porque tá muchachado. comecem a incluir alimento de verdade na alimentação de vocês minha casa sempre teve alimento de verdade a única diferença é que eu tirei da rotina o que nos prejudicava só comemos eventualmente e acrescentei o que já nos beneficiava o que já comíamos com uma quantidade maior de peixe quantidade maior de frutas e verduras tirei o leite da rotina obviamente de manhã eu amo o leite eu amo deixei de gostar não sinto repulsa quando vejo mas ainda gosto perturbador né mas é assim sinto vontade ainda de tomar aquela farinha láctea todo mundo sabe quem acompanha nosso canal sabe que eu amo farinha láctea sempre mas não tomo porque farinha láctea e o leite é rené assim pegar o leite botar duas colheres como eu fazia antes no meu café da manhã jamais pegar o leite fazer e tomar como eu fazia antes com a chocolatada jamais agora sim se mesmo eu tinha passado em algum lugar não deu vontade de comer a páscoa que eu comi até meu dente cair uma vez na vida faço mas tirei da rotina tirei da rotina chocolate na páscoa vai no cinema aí você come aí o dia do lixo o dia que você vai no cinema o dia que vai passear com a família aí pode ser o dia do lixo não necessariamente é o dia do lixo pode sim depende do que você encontrar e da vontade que der virei colocar um pouco dessa salada na friinha do meu filho olha aí que luxo que delícia fresquinho despertando paixões até em estrela o dia do lixo 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 Antigamente você aprende a geladeira? Cheio de Orgut, cheio do queimundo, dizendo queimundo é maravilhoso, é uma delícia com o paladar, mas para a saúde é o prático. Então agora, a gente está mudando as cores, assim a pintinha do laboral. Aí eu comi doce, como faço uma geléia de manga, tem dica aí na playlist, geléia de manga. A próxima vez que eu vou fazer, eu vou gravar geléia de manga. Uma delícia de geléia de manga, é luxo de quebrar o luxo. Acho que não tenho espaço aqui com muita coisa não. Deixa eu me citar. 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 Vamos lá. Vamos lá. Então é isso. Beijo. Obrigada. Diz a ama. É nóis. Deixa teu like. Coraçãozinho você pode doar. Tá? Não valeu demais. Muito obrigada. Beijo melhor da vida. Diz a ama.